Música Bem-vindos ao programa Ao Vivo Entre Amigos. Hoje vamos receber a dupla Luísa Salles e Pedro Carneiro Silva. Eles estão lançando o CD Versos do Capitão aqui no programa Ao Vivo Entre Amigos. Com vocês, Luísa e Pedro. Música Na fantasia eu mesma sou Rainha escrava e lei Sou curiosa ao rir e à voz Na história a vez e a voz do herói Na fantasia o tempo é um Realidade aqui Viajar descubro em mim Início, meio, fim e além A moça despertou Quer ser melhor pra ser mulher Do ventre dará luz O sonho de outro dia Minha fantasia quer ser Minha fantasia quer ser Realidade além Música E desbravar o mundo em nós Depois No infinito e agora No infinito e agora No infinito e agora também A moça despertou Quer ser melhor pra ser mulher Quer ser melhor pra ser mulher A moça despertou A moça despertou bem-vindos. Grande prazer estar aqui, muito bom. Prazer, João muito obrigado. Como foi o encontro de vocês? O Pedro fazia faculdade de música na Unirio e eu também. A gente era só conhecido assim, de faculdade e aí algum tempo depois eu fui fazer um mestrado na Espanha e ele foi fazer um mestrado em Portugal e aí foi aquela coisa assim, ah, fala com o Pedro, ele tá aí também na Europa de repente vocês tocam e aí a gente começou essa parceria fazendo alguns shows nessa época ele veio ele foi pra Espanha, né, me encontrar eu fui pra Portugal encontrar com ele Você tá contando uma história de amor, né? É, a gente era amigo só, calma e fomos bons amigos por bons anos, né e aí depois, né, as coisas vão acontecendo e quando você vê já tá fazendo música um pro outro, entendeu? Entendi, eu já percebi tudo Vamos lá? Mais uma? Mais uma? Música 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 Angela me espera, sabe que eu vou voltar Ela perdoa minha ausência, a dor Sabe que visito em sonhos o seu olhar Me leva até em casa de onde for Ela vai me acompanhar Não se desespera, sabe que o amor já chega Chego já Já chego, chego já Angela me chama pelo nome de alguém Que ela quis esquecer e eu não deixei A gente só briga pra depois perdoar Ela me ensina tudo o que eu não sei Ela vai me acompanhar Não se desespera, mas não dorme Se eu não chego Chego já Já chego, chego já Já chego, chego já Música Ela me chama pelo nome de alguém Que ela quis esquecer e eu não deixei A gente só briga pra depois perdoar Ela me ensina tudo o que eu não sei Ela vai me acompanhar Não se desespera, não se desespera, mas não dorme Se eu não chego Chego já Já chego, chego já Já chego, chego já Chego já Chego já Chego já Ao vivo entre amigos Hoje com a Luísa e com o Pedro Vieram lançar aqui o CD Versos do Capitão Por que esse nome? Eu sou muito fã do Neruda Ele tem um livro chamado Versos do Capitão Que é um livro onde ele se despede Da amada dele Pra ir fazer uma viagem pelo mundo E pra gente a nossa história Teve muitas despedidas Nas nossas vidas A gente já morou em vários lugares diferentes A gente vive indo pra lugares diferentes de novo E Versos do Capitão é uma música do disco Que eu compus com o Vinícius Castro Assim que eu cheguei na Espanha Quando eu tava chegando lá Foi uma música que eu fiz meio de despedida do Brasil Então a gente se pega revivendo esse momento de se despedir E eu acho muito bonito que Um dos poemas do Versos do Capitão Ele fala Foi meu destino amar e despedir-me Eu acho que é o nosso um pouco também Vamos ouvir outra? Vamos O que o coração pressente A mente não vê E a gente quando olha Não se deixa enxergar Nesse espelho não confio Nem quero tentar Me vejo de verdade Se eu te vejo Me olhar A frio A seco Agora Sem desviar Horas a fio O que o coração pressente A mente A mente não vê E a gente quando olha Não se deixa enxergar Assim A sós Agora Ora Sem desviar Horas a fio 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 E a fio Horas a fio Bonito é quando eu vejo Você Assim sem pressa de chegar É como não ter mais que esperar Um tempo certo pra viver Como as estrelas brilham o olhar Brilham até depois de acabar Mais que a luz da manhã Mais bonito é ver o tempo parar A vida desacelerar É como não querer ter razão Nem certezas pra mudar Bonita é quando te puedo ver Assim sem pressa de chegar É como não ter que esperar Um tempo exacto de crescer Como as estrelas brilham o olhar Brilham até depois de não estar Mais que a luz da manhã Bonita é ver o tempo parar A vida desacelerar É como não ter razão Ni certezas de cambiar É como não ter mais que esperar Leia, 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 leia Leia, 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 leia Ao vivo entre amigos, hoje com a dupla Luísa Salles e Pedro Carneiro Silva. Ao mar não vou voltar, eu vou ficar em terra firme. Meu tempo de perigo já passou, minha sereia me quer aqui. Ao lado dela, sempre com ela, perdido em seus caminhos de ilusão. Me dá a Tua mão, larga esse leme e vem comigo, meu capitão. Mar não vou voltar, eu vou ficar. Mar, eu vou voltar, não vou ficar. Ah, me deixa, me leva contigo. Eu quero me levar pra longe, eu quero navegar. Me deixa, me leva contigo. Eu quero me levar pra onde eu quero navegar. Ao mar eu vou voltar, não vou ficar em terra firme. Meu tempo de perigo começou, minha sereia está aqui. Ao lado dela, eu vou com ela. Perdido em meus caminhos de ilusão, me dá a Tua mão. Pegue esse leme, eu vou contigo, meu capitão. Muito bonito, emocionante a música, né? Eu sei que você tem um projeto, Luísa, que são Meninas do Brasil, que é pra dar espaço às compositoras brasileiras. Como é que é essa história? A gente começou o projeto em 2015. Foi numa época que eu tava compondo mais, porque no meu primeiro disco eu sou mais intérprete, e o segundo eu já vim com mais composições. E agora, nesse novo CD, eu tô participando da maioria das composições, né? Foi uma época em que eu me sentia um pouco sozinha como compositora. E aí a gente começou o projeto em 2015, eu e mais dois amigos, o Marcelo Sabóia e o Matheus Xavier. E a gente começou a filmar uma vez por mês e a gente achava uma compositora carioca. E começamos a filmar. Eu achava que tava sozinha no começo e quando eu vi, o projeto cresceu, cresceu e me inspirou a compor mais. E eu conheci compositoras maravilhosas. Se vocês quiserem conhecer, a nossa página é o Meninas do Brasil Music. A gente tá no Facebook, no YouTube, no SoundCloud com faixas pra download gratuito, no Instagram, a gente tá por toda parte. Maravilha! Vamos fazer uma música em homenagem a esse projeto aí? Essa é a faixa título do disco. A gente tá no Instagram, adeus. Vem comigo o amor Num abraço partido O par Adeus Há batalhas que o amor Todavia não pode honrar Ser o capitão Nesse poema sobre o mar Ver entarnecer o amor Sigo sem tristeza nem motivo pra chorar Vendo contra a luz Silhuetas de um lugar No caminho a paz Pra quem se entregou Poder se encontrar Onde um beijo meu Nunca se afastou Do céu Adeus Adeus Vem comigo o amor No abraço partido O par Adeus Há batalhas que o amor Todavia não pode honrar Ser o capitão Ser o capitão Nesse poema Sobre o mar Ver entarnecer o amor Sigo sem tristeza Sigo sem tristeza nem motivo pra chorar Vendo contra a luz Vendo contra a luz Silhuetas de um lugar No caminho a paz Pra quem se entregou Pra quem se entregou Poder se encontrar Onde um beijo meu Nunca se afastou Do céu Adeus 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 Acabamos de apresentar o programa Ao Vivo Entre Amigos Com a dupla Luísa Salles e Pedro Carneiro Silva Espero que você tenha gostado E fique conosco no próximo Ao Vivo Entre Amigos Dizer adeus Por tantas vezes Foi a única saída Depois de cada amor Deixar pra trás Sua ilusão Adormecida E então planar Por novos céus Passear Por outras primaveras Se erguer Do chão Até sentir Até sentir Que é hora De voltar A mesma estação Na contramão Encontrar O sentido Dizer adeus Até que o amor Seja maior Que a despedida Que a despedida E clara É o exámen É o exámen A despedida Seja maior E e de açãm Dizer adeus por tantas vezes foi a única saída Depois de cada amor, deixar pra trás sua ilusão adormecida E então planar por novos céus, passear por outras primaveras Se erguer do chão, até sentir que é hora de voltar A mesma estação, na contramão encontrar o sentido Dizer adeus até que o amor seja maior que a despedida O amor seja maior que a despedida A despedidação, na contramão de vida